A Green Guará faz uma bebida natural, saudável, gostosa, e depois do seu produto ir parar na mesa das famílias do Brasil e do mundo inteiro, o sucesso levou a marca a investir no futebol. E a sua primeira de possivelmente muitas aquisições foi o Wolverhampton da Inglaterra, que se transformou no GG Wolves. Mas algo que chamou muito a atenção foi a apresentação do novo técnico. As pessoas não paravam de comentar quem era aquela figura estranha. Numa jogada de marketing impressionante, a Green Guará conseguiu fazer o mundo do futebol inteiro falar sobre aquela figura. Quem é o novo técnico do Wolves? Por que o maluco parece um lobo? Pouco se sabe sobre a fera. Além de que ele é chamado de Gurilineu, apelidado por alguns de Lobin, e que ele prometeu revelar mais da sua identidade com o tempo. Mas até lá, bem-vindos ao segundo episódio do Modo Franquia com a Green Guará. Senhoras e senhores, no último episódio fizemos as contratações do Gotze e do Bale. E o GG Wolves nesse momento está com essa escalação que é ok, mas não é fantástica. A ponto do capitão Rubem Neves vir aqui me cobrar, né, que ele quer mais contratações aí, amigo. Por falar em Rubem Neves, vocês estão vendo que ele é o melhor jogador do time no momento. E uma ideia que surgiu aí dos torcedores do GG Wolves é transformá-lo em volante, parece que ele tem o predicado para jogar naquela posição. E outra mudança no time diz respeito ao zagueirão Bolli, que na verdade é um pouquinho mais velho que o Koadi, né, que o Koadi é um pouquinho melhor, então ele é o titular aqui. E apesar da pressão para contratar, nós não temos muita verba no momento. Teremos que vender alguns jogadores. O primeiro que está na minha reta aqui é o Dendonker, que eu não planejo usar, Belas, então venderei. Mesma coisa para o brasileiro Marçal, que já está com 32 anos aqui. E para esse zagueirão Killman, de 24 anos, que também não está nos meus planos. E vocês estão vendo que esse Guri Hunter foi emprestado para o Raio Valecano. E também temos vários outros jogadores emprestados para outros clubes. O problema é que a Guinguara não faz negócios com a Red Bull. E temos um cara da Red Bull aqui, que é o Juan Hichan, emprestado para o Wolves. Na vida real, eles têm um acordo para comprar esse camarada, mas aqui não vai ter jeito não. Vou ter que rescindir o empréstimo, pagar uma taxa e uma multa ali e já era. Mas a vida segue na Premier League, o GG Wolves está com apenas um jogo e uma vitória. E a nossa segunda partida será contra o time do Tottenham aí. Com José Sá, o Nuri, Sá, Escoadi, Semedo, Rubem Neves, Moutinho e Mário Gotze, Raul Gimenez, Neto e o Bale. A direção da Gringuará falou para mim que essa série vai ter que ser um pouquinho acelerada, porque ela vai demorar um tempo, beleza? Então a gente vai ter que simular várias partidas, tem que se acostumar com isso aí, beleza? E o Tottenham vem chegando, o maluco entrou, bateu para o gol, Uribe, cara. Não sei quem é, mas brocou. Lá vem o GG Wolves na cara do gol com ele, João Moutinho já tem mais idade, mas está brocando o segundo dele já na temporada. O Tottenham vem tabelando com o perigo ali, entraram na área e o som vira o jogo para os caras, quer dizer, 2x1 para eles. Mas o GG Wolves não desiste, vem tabelando, Raul Gimenez para o gol e o cara empata o jogo para nós, é boa. O jogo acaba 2x2 então, até que foi um bom resultado. Mal deu tempo de respirar e o Wolves já tem confronto aqui pela Copa da Liga Inglesa contra o Cambridge United, que é o momento de botar alguns jovens para jogar, né, cara? Eu fiquei triste que o Bale já caiu de overall, 80, mano. O cara mal chegou, né, mas beleza. Então eu mantive de titulares o José Sá, o Rubem Neves e o Gotze para a partida, o resto foram as reservas a campo, né, com o Johnny, Killman, Bolle e Hoover, também o Dendonker, o Podense, o Fábio Silva e o Trincão. E lá vem o Seul para cima, os caras estão na área e vão fazer um a zero lamentável. Lá vem nós entrando na área ali para fazer o gol com o Mario Gotze, um empate boa. É o primeiro dele, né, o primeiro dele. Segundo tempo rolando, a gente vai pela virada. O Dendonker entrou na área e finalizou para fazer o 2x1. O jogo acaba 2x1 então. GG Wolves classificado e já recebemos uma proposta pelo Dendonker, que tinha acabado de fazer um gol ali, amigos. Os caras ofereceram 14 milhões e o Gurilineu ali, mano, está querendo pedir um pouquinho mais, né, está querendo pedir uns 17 aí. Quem sabe o Gerrard não está aí se sentindo bastante. Opa, que isso? Um freezer ali sem nenhum sucão da Green Guará, amigos? O que é aquilo? Dendonker já se foi então, rapaziada. E eu estava pensando em contratar dois zagueiros aqui. Poderia ser o Yerrimina, colombiano, que viria com a condição de fazer gol de cabeça em 1,95m, né. Mas acredito que o investimento melhor seria no Elustondo, um zagueiro da Real Sociedad, que é um pouco mais desconhecido do público em geral, creio eu, né. E o maluco também não é baixo, tem 1,80m, é baixo, para zagueiro é baixo. Mas é o tipo de contratação que faz sentido, um cara se destacando em um clube com menos orçamento, com menos mídia e podendo vir para a Premier League. Eles aceitaram na hora. E os técnicos sumiram, a câmera endoidou, voltou, loucura total. Bem que a Green Guará poderia comprar a EA Sports, né. De qualquer maneira, o Elustondo pode ter ficado um pouquinho caro, mas a gente ofereceu aqui um salário de 65 mil por semana. E a Elustondo é o novo zagueiro, então, da GG Wolves. Ou melhor, é da Green Guará ou do GG Wolves. Então, infelizmente, quem vai rodar aqui é o Sais, zagueirão que já está há um tempo no Overhampton, né, mas que vai perder a posição, então, para o Elustondo, beleza. E com essa contratação, o Rubem Neves já ficou feliz, ó. E agora vamos jogar a primeira partida, então, que vai ser contra o Manchester United pela Premier League, com o novo time aí, José Salnuri, o Coadir, agora o Elustondo e o Semedo. O Rubem Neves está treinando para volante, Moutinho, Gotts e Jimenez, Bale e Neto, simbora. Senhoras e senhores, estamos no Molineux Stadium, que está prestes a ser renomeado com uma consulta popular aos torcedores do Green Guará Wolves. Mais detalhes sobre isso em breve, enquanto o United vem com o DG, a Vambissaka, a Varane, o Maguire e o Alex Telles vem com o Pogba, o McTominay e o Bruno Fernandes. Lá na frente, o Belarabe, o Ronaldão e o Barnes. E estamos aí prestes a fechar a janela de transferência para jogar mais uma partidinha e ver o que vai acontecer depois, simbora. Olha o Pogba chegou, botou para o Belarabe, José Sakato, mano, boa. Os caras chegaram de novo e não marcaram de novo, amiga, a sorte está do nosso lado, hein. Olha o Pedro Neto deixou o Vambissaka no chão grande, jogada do camarada, botou aqui para o meio, para a entrada do Raul Jimenez na área, chegou o Pedro Neto vindo de trás para fazer o gol, o DG, Catu. Daqui a gente tem uma faltinha, aqui eu não costumo bater bem, mas o Bale é bom batedor, então quem sabe agora, né. Chegou o Bale, bateu, a falta entrou. Que isso, rapaziada, fazia um milhão de anos que eu não fazia um gol de falta, mas o Bale bateu e o primeiro gol dele com a GG Wolves aí, com a GG Wolves na verdade, é assim, DG poderia ter espalmado, não conseguiu, e o Wolverhampton está na frente, 1x0, boa. Olha os caras, Ronaldo dessa vez não tinha jeito não, caiu no pé do monstro. Olha o Belarabe botou, que que isso, que defesa foi essa, meu amigo. Olha o Rubem Neves, está complicado aqui armar, mano. Complicado, o Bale chuta de longe sim, o Bale capricha, que isso, o golaço do Gareth Bale. Está veterano, está perdendo o overall, mas a canhota dele batendo na bola, uma coisa magnífica, 1 de falta e agora uma pintura de fora. A gente estava sem criatividade, os caras deixaram espaço para ele chutar, ele mirou e toma a DG, a catar essa 2x1 para o GG Wolves. Olha o Gozzi, abriu no Gareth Bale, o maluco está on fire hoje, deixa ele para vocês verem. Ele puxou para cá, vai passar a passagem do lateral aqui, passou, é o Semedo, chega ali, com valentia, e disposição motorária, Mario Goulds, essa bola é tirada pela zaga. E os caras estão chegando para fazer o segundo deles, José Salles está pegando absolutamente tudo, Bale vai saindo, aplaudido de perto, entrando o trincão e o Fábio Silva, que eu acho que eu vou ter que emprestar, o Fabão aí. Olha o Semedo, botou para o Fábio Silva, para fora, infelizmente. Fecha aí, tem garantia essa vitória, é para tirar essa bola, Semedão, está com ela, mandou a baga para frente, ainda vai cair com o trincão, ainda dá para meter um ataque, se liga. O bicho meteu na frente, perdendo a força, acabou o jogo, com o brilho de Bale, e dois golaços, sendo um de falta, GG Wolves vence o Manchester United, por 2x1, e continua invicto, não só na liga, como na temporada, meus senhores. Aí recebemos uma proposta pelo Semedo, que não é um cara que eu planejo vender não, ele vai ficar aqui no Wolves, só que veio uma proposta pelo Bale, esse sim, eu tenho toda a vontade de vender aqui, nosso representante, Gourinho e Neu, já está falando ali com o David Moyes, para oferecer, na verdade pedir, 13 milhões e 900, aceitaram na hora, fechou. E o City fez uma proposta pelo Raul Gimenez, que é um bom jogador, mas está com 30 anos, o overall dele também não é tudo aquilo, eles ofereceram aí, uma troca com o Aker, mas eu estou pedindo 42 milhões, o Gourinho e Neu certamente, vai conseguir negociar isso aí, eles aceitaram na hora amigos. Então adeus aí para o Bale, e também obrigado por tudo aí, Raul Gimenez falou, e os scouts da Green Guará olharam para o Patrick Schick, lá do bairro Leverkus, e falaram, pô, ele tem uma idade boa, ele está com o overall maneiro, chuta legal para caramba, fez uma grande Eurocopa em 2021, e a gente está oferecendo então 43 milhões, para trazer o cara aqui para o GG Wolves, eles estão pedindo um valor impagável, isso aí não tem como não. Os outros clubes sabem que o Wolves foi comprado, por uma empresa que tem uma grana e tal, que é o Kerem Stork Noz, botei 55 milhões na mesa, eles querem 64, não tem condições, estou insistindo um pouquinho aqui, cara, é agora ou nunca né, os caras aceitaram por 55 milhões. 5 aninhos de contrato, um salário semanal de 80 mil, que eu acho que está muito bem pago, Patrick Schick é o novo jogador do GG Wolves. Então está aí o novo matador camisa 9 do time, e a janela fechou então com as compras aí do Gotze e do Bale, eu mandei esse Hunter por empréstimo lá no Raio Valecano, vendemos o Dendonque, aí contratamos o Alustondo, vendemos o Bolli, e vendemos também o Raul Gimenez para trazer o Patrick Schick. O início aqui na Premier League é muito bom, obrigado, estamos em quinto né, em relação ao Rubem Neves, ele virou volante e manteve o overall, aí eu vou dar uma recuadinha para ele conseguir jogar de volante mesmo, que acho que nas simulações isso aí pode ajudar a equipe. E mesmo com a janela de transferências fechada, recebemos propostas pelo Marçal, que eu vou aceitar, porque depois ele vai perder o overall, então é melhor vender agora, e também é uma proposta de empréstimo pelo Fábio Silva lá do Lille, eu vou aceitar, mas ele só sai na próxima janela, beleza? E vamos estrear o nosso novo camisa 9 contra o Watford dessa vez, a gente vai usar esse belíssimo uniforme preto, com um relevo preto também, então fica meio escondido o logo do time ali, mas fica bonitão, o Watford vai de amarelo, é a estreia do Patrick Schick aí, e a gente vem então com o José Sá no gol, aí o Semedo, o Elustondo, o Rubem, não, o jogo interpretou tudo errado, os jogadores estão corretos, mas a tática certamente não é um 4-1-1-1-3 né, e rolou a pelota, simbora, a bola tem que ser lá embaixo, Patrick Schick achou o Pedro Neto, pode dar a primeira assistência ali do Schick, já na sua estreia, Pedro bateu e fez! O Pedro aqui na vida real já jogou muito pelo Overhampton aí, já teve em boas fases espetaculares, onde ele fazia gol direto, bom jogador recebeu o passe do Patrick Schick, dando assistência no seu primeiro jogo, fuzilou na saída do goleiro, 1-0 pro GG Wolves, cara, olha o juiz vestindo camisa preta ali, me confundi várias vezes achando que ele era jogador do nosso time já, mano, lá veio os caras na cara do gol, bateu! Essa aí o José Sá tirou com a mente, hein, amigos? Olha o Bale, de fora daí ele já caprichou contra o United, o bicho vai continuar tentando, essa aí é a especialidade do homem, olha o Schick, essa bola ele ganha por aqui, botou o bonito pro Gotts, soltou no Bale, puxou pra canhota, meu filho, chegou o Bale por aqui, dibrou bonito, carregou, vem a finalização, do Bale, que isso foi um passe, mano, eu apertei o botão de chute, cê é louco, veio o Nuri, botou pro Moutinho, caraca, aquele chute do Bale, eu nunca vi disso, mano, olha o malucão, botou na frente, José Sá saiu, e catou, o bicho tá bem demais, mano, muito mais do que o esperado, né, olha o Bale, vira o jogo de forma maravilhífica, Pedro Neto, deixou por aqui, Patrick Schick com o Moutinho, abriu o espaço, pode botar pro Chicão, tá na cara do gol, é só fazer, fuzilou, cê é louco, que golaço coletivo, e o Patrick Schick estreia com um gol e uma assistência, amigos, não é mole não, todo mundo participando da criação, até que o João Moutinho faz o giro, bota no Chicão, ele fuzila e é 2x0, olha o Pedro Neto, vai descendo, tem o Schick no meio, tem o Bale lá pela ponta, olha o Bale recebeu essa bola por aqui, pode cavar, foi muito ousado, quase que ele entra com a bola do rebote, agora já são 3 gols nos últimos 2 jogos pro homem, maluco tá confiante, a gente tentou cavar, deu sorte no rebotão, poderia ter entrado com bola e tudo, mas foi humilde, amigos, o GG Wolves está muito bem, obrigado, mais uma vitória, então com contratações, a gente dorme na vice-liderança da Premier League, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se curtiram, não esquece de deixar o gostei, que ajuda a divulgar o vídeo e a série do canal pra mais gente, e nos vemos no próximo então, com a jornada do GG Wolves continuando, beleza, nos vemos lá, um grande abraço, falou!